Olá, meu nome é Flávia Doria, sou médica dermatologista e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do melasma, que é um problema muito comum, sobretudo no sexo feminino. Mais de 20% das mulheres em idade fértil podem desenvolver o melasma e ele está relacionado com a predisposição genética, mas também com alterações hormonais, como por exemplo a gravidez, uso de contraceptivos, sendo o principal gatilho à exposição solar. É muito importante o uso de protetores solares para evitar, mas uma vez que ele se instala, é importante fazer um tratamento, tanto para melhorar o melasma, como também para depois, para manutenção. Esses tratamentos, eles se valem de medicações que podem ser tópicas e também de fotoprotetores orais, que são escolhidos caso a caso, assim como os procedimentos, os peelings, alguns tipos de laser, a radiofrequência microagulhada também pode ser utilizada. Então, para a escolha adequada do tratamento, o importante é procurar um especialista, que é o dermatologista. Um abraço e até a próxima!